Este programa é livre para todos os públicos. Programa Pra Cima. Oferecimento Futuri Sol Energy. A sua energia do futuro. Seja criativo, seja futuro. Aê! Oi pessoal! É isso aí gente, o nosso grande abraço. Boa noite pessoal, estamos começando mais um programa Pra Cima! É isso mesmo, é pra cima mesmo. Ninguém pode ficar pra baixo, nós temos que ficar pra cima. Ninguém pode ficar pra baixo, nós temos que ficar pra cima. Porque esse é o programa da família cearense. Porque, é, quero mandar um beijo, falar em tudo. A minha fortaleza, a minha calcaia, né? Que assiste demais esse programa. Todos vocês, olha, um grande beijo, um grande abraço. Estamos com esse programa maravilhoso. Você quer anunciar? É fácil, entre em contato com esse telefone aqui, ó. Ligue lá pra Futuri. Ligue para Futuri. Fala com o meu amigo Cristiano Reis. Grande abraço pra você, Cristiano. Bom gente, hoje nosso programa tá muito legal. Vamos falar aqui sobre capoeira. Capoeira mata um. Din, 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 din. Capoeira mata um. Não tem? Né? Mas não sei, não vai negócio de mata que não mata, né? Capoeira não mata. Ó. Dê, dê, dê. Vai lá. Dê, dê, dê. Dê, 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 dê. Dê, 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 dê. Olha lá. Ó, queijo. Vou falar com ele. É o mestre Cel... Mestre Celásio. Celásio. Vamos saber agora já mais um pouco sobre o mestre Celásio. Tudo bom, mestre? Como é que você tá? Tudo bem. Mas me diga uma coisa, vamos falar um pouquinho, mestre, o nome é mestre Celásio. Mestre Celásio. Que é o mestre, esse é o nome da... É o meu nome mesmo. É o seu nome mesmo, de verdade, que... Ficou na capoeira. Ficou na capoeira, né? Eu aprendi a capoeira em Salvador, certo? Onde saí daqui pra ir morar lá. Minha mãe é só terapolitana e lá vamos morar onde ficamos 10 anos lá. E lá eu conheci o grupo Quilombolas. O mestre Dedé, o mestre Raimundo Quilombolas. Onde eu aprendi a regional. Aí você pergunta assim pra mim, mas a regional é uma coisa, a capoeira é outra? Sim, é uma grande diferença. A grupos de capoeira, né? Que são aqueles grupos que você vê todos os dias nas praças. E a regional é uma coisa mais fechada. Parece uma formatura pra cena. Parece uma formatura de universidade. Então a praticar regional é uma coisa muito diferente do que se vê por aí. O que tem aqui no Ceará é grupos de capoeira. Regional só em Salvador. Há uma grande diferença até na forma como a gente... Como assim? O regional como é? Qual a diferença do grupo? Aqui é grupo de capoeira e lá é... É regional. Porque é assim, o mestre Bimba, quando ele funda a academia, ele funda em 36. Ele tinha 19 anos de idade. E ele chamou de luta regional baiana. Aí ele desenvolveu 79 golpes. Ele desenvolveu no Binimbal 10 toques. E ele deu futuramente aos alunos lenços e medalhas de honra ao mérito. E na morte de Bimba, quando ele morre em Brasília, em 74, a capoeira de Itabaia ficou sem referência. Aí ficou aquela bagunça, né? Você imagina aqueles negócios lá, é porrada pra todo lado, chute, pontapé, por causa da revolta da morte do Oeste Bimba. E a regional de Bimba, até na forma de você ensinar, é diferente. Você vê uma roda de capoeira normal, você vai ter esse toque que eu fiz aqui agora, vão bater palmas, mas eles não vão ter os balões, que são coisas que você projeta a pessoa, que tem muita gente que fala assim de jiu-jitsu, ah, o cara da capoeira não consegue sair de um lugar apertado. No grupo de capoeira, você pega essa pessoa e dá um armeloque nele. Na regional que eu aprendi, você consegue se projetar pra não se machucar. Então, é uma diferença, porque nos toques, na última graduação da regional, é chamado de charanga. Então, isso só tem mesmo um lar em Salvador. Aqui, a fundação da capoeira, aqui em Fortaleza, veio de Brasília e do Rio de Janeiro. É engraçado isso, né? É bem diferente. Então, eu como mestre, já estou morando aqui de novo há mais de 15 anos, o grupo, vou até mostrar aqui a blusa, senhor do Bom Fim, em homenagem à Igreja do Bom Fim, em Salvador, reabrir esse grupo. Aí veio a pandemia, veio essa situação e eu fiquei sem espaço. E também criei a Papoeirando, que é você levar, através da capoeira, a educação, você levar a história da capoeira pra cantos que não têm noção do que seja mesmo. É uma coisa muito comprida isso, em termos de cultura. Aí, esse espaço que eu fiquei sem dar essas aulas, por causa da morte da minha filha, nossa filha faleceu, foi uma perca muito grande, mas está com Deus, né? Então, tudo isso teve essa, como é que eu posso dizer, teve essa superação. E eu estou muito feliz. Eu recebi um bocado de não atrás de espaço, mas não tem esse problema. Eu acho que a gente tem que levar isso pra frente. Aí, se você perguntar assim, e os grupos de capoeira daqui? Eles são grupos de capoeira. Regional, eles teriam o quê? A Salvador, fazer um curso. Muita gente não sabe disso. É uma coisa muito séria. Mas você, me diz aqui, vamos mostrar aqui logo. Esse aqui, essa... É a blusa. Você tem uma, como é que eu posso dizer, é uma academia? Não, como é o nome? É uma escola? Não, eu tenho um grupo que eu fundei. Você tem um grupo, você tem. E você trabalha com esse grupo. É, eu, por enquanto, estou só porque, como eu parei, eu estou tentando buscar espaços. Você parou, né? Vamos ver. Grupo Senhor do Bom Fim, né? Você pode ver aí. É o nome do grupo? É, Grupo Senhor do Bom Fim. O nome do teu grupo? Isso. Fortaleza, Ceará, Salvador, Bahia, Mestre Selage. Mas só que hoje, veja bem, você tinha esse grupo aí, foi por conta da pandemia, aí acabou com o grupo, como foi esse? Porque o grupo não existe, assim, atualmente você não tem esse grupo, assim. O grupo, ele existe na fundação, existe no papel. Na fundação, sei. Mas o grupo das pessoas, não, porque... Pois é, as pessoas, mas por quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que eu não estou arranjando locais. Mas quando eu chego nos lugares, em alguns academias, não vou dizer nome, claro, o cara fala, pai, vem aqui amanhã. Aí botam a outra luta no meio. Aí quando eu vou descobrir, são conflitos que eu não sei quais são, por preconceito com o trabalho da capoeira. Existe esse problema ainda. Então o que ocorre é isso. Isso não faz baixar a cabeça. Eu sei, mas você não tem... Por exemplo, assim, eu vejo assim, eu me lembro, não sei como é que está hoje, eu me lembro, você pode até deixar o birimbau aí no cantinho, que é para assim, né? Eu me lembro, não sei como é que está hoje, mas eu me lembro, que eu já conheço o negócio de capoeira há muito tempo, o pessoal fazendo esse negócio. Geralmente, acontece muito também deles fazerem nas praças. É, mais para as praças. Nas praças, né? Nas praças. Se você não tem um local, você pode muito bem criar o seu grupo, que já existe, você juntar com as pessoas e fazer nas praças. Existem também colégios que abrem, vamos dizer, no sábado, porque o colégio não tem função, você pode conseguir através do... que tem tanto, tem a esquada, tem o espaço em lá, tem a sala, enfim... Já estive nesses lugares, é como eu falei para vocês, chega lá ou não quer, ou não retorna, ou está ocorrendo isso, mas isso não faz eu baixar a cabeça. Então, levando o Grupo Senhor do Bom Fim, você vai aprender a regional pura. Mas você tem, por exemplo, se você vai numa casa, num local, para conseguir, mas você já tem as pessoas, quer dizer, você tem que ter as pessoas. Não, não está tendo, porque, como eu me dispensei, passei um tempo parado, então o povo está querendo começar ainda a conhecer o Grupo Senhor do Bom Fim. Tem o Instagram, estou me apresentando, inclusive o Mestre Raimundo Quilombolas, um grande abraço para ele, que foi um cara que me incentivou muito. O retorno, né? E é isso, e a Papoeirando, que é as palestras dentro da capoeira, isso é uma coisa que vai acontecendo aos poucos, por isso que é a minha vinda aqui. Nas praças eu comecei a fazer, mas aí começou a dar muita confusão, porque queriam fazer muita bagunça, eu tive que parar. Eu não vou dar aula para ter bagunça ou briga, não existe isso. A capoeira, ela é uma arte marcial, ela não é uma dança. Muita gente vem dizer isso aqui, mas fala o que não sabe. Não, não é, ele é o tipo uma arte marcial. Ela é uma arte marcial, por isso que Bimba chamou de luta regional baiana. A morte dele, o filho dele, Nenel, sai de Brasília e vai para Salvador, Nenel Machado, filho de Mestre Bimba. E ele começa a retratar o que realmente o pai dele queria. Na regional, nem corda tem. Os grupos de capoeira já tem, por causa das artes marcials, do Karate, do Kung Fu, do Krav Maga. Eu não estou desfazendo, estou falando de uma coisa que as pessoas não sabem. Mas como assim, Mestre? É uma diferença muito grande. Tem até dentro da própria regional, depois que você passa um tempo, cursos dentro da própria regional, que eu sei fazer, de defesa pessoal com arma branca. Muita gente não sabe disso. E você sair de uma situação difícil, posso me levantar? Pode. De um círculo que você fazia em Salvador, um círculo que fazia isso. Menos de um metro e pouco. E ali você resolveria todos os movimentos da capoeira, naquele círculo ali. E aqui a roda de capoeira, a distância do capoeirista é daqui para ali. Então em Salvador a gente aprende a ficar em cima da pessoa. Ah, é? Para que a gente possa dali, saber sair de uma situação. Tu pode fazer, tu quer fazer alguns movimentos aí? Quer? Posso. Pode, vamos lá. Me arranja aí, vai lá. Vamos fazer os movimentos aí, ó. Vamos fazer os movimentos aí, ó. Vamos fazer os movimentos aí, ó. E aí, tá aí. E aí, tá aí. Legal. Agora, é o seguinte. Porque tu ficou falando aí, e é claro que você estava sem microfone. Aí você, não, porque eu digo assim, que você ficou dando os passos, né? Como é? Esse primeiro golpe é a ponteira, na altura da boca do estômago do indivíduo. Esse é a benção. O golpe que Mestre Bíblia mais gostava, quando ele ia afastar o indivíduo, esse é o martelo lateral. Essa é a armada, e o outro são os aús, que é para se retirar dos lugares. Né? Então, esses golpes surgiram através do que Bima via. Agora, me diz uma coisa. E esse livro aqui? Esse livro aqui é O Silêncio dos... Das Araras. E o que é isso? É uma poesia, eu trouxe para você. Mas é, você escreveu? Não, não, não. Isso aí era de uma antiga feira de livro, da minha família, que ele mandou um abraço. Ah, é? É uma feira de livro, né? E aqui eu estou... Révia Lima, quem é? É uma autora cearense. Ah, é uma autora cearense. Pois é, é conhecida sua. Conhecida da minha família. Ela é da sua família? Não, não, não. É conhecida do meu pai, dos meus tios. Ah, é? Ah, sei. Aí você achou... Não, vou levar. Vou levar para a sua intuição e trazer isso para você. Ah, que bom. É porque eu pensei que fosse um livro relacionado a você, né? Não, não, não. Não é. Como é que está o time aí, o time aí, o time? Pois está bom. Mas é legal, né? Aqui o... Como é? Turíbulo de Saudade. É, tem um cara de coisa boa aqui. Isso é um livro de poesia, né? Isso. Olha só, tem aqui um tempo de lama. Aí você trouxe... Essa aqui é da sua família lá, do coesia, é o pessoal da família, né? Isso. Diga aí, do teu pai, pode falar. Isso aí é de uma feira de livro que o meu pai tinha aqui em Fortaleza. Sim. E das feiras, vários livros, né? Várias coisas. E aí eu tirei lá das caixas que tinha e queria trazer para você. Ah, que bom. Compreendendo? Ah, legal. Está aqui. Muito bom. Gostei, eu gosto de poesia. Ei, vamos pedir um rápido intervalo, viu? A gente volta já. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, casal show. Para cima. Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que sonhei com o meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pela vez Juro por Deus não encontrei você bastante Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que sonhei com o meu verão Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que sonhei com o meu verão Programa Pra Cima Oferecimento Futuri Sol Energy A sua energia do futuro Seja criativo, seja futuro Cansados dos aumentos excessivos na sua conta de luz? Temos a solução pra você Chegou a Futuri Sol Energy Uma empresa especializada em energia solar Economize até 95% na sua conta de luz Faça seu orçamento grátis 85-3237-3305 Ou zap 999-38-0993 Futuri Sol Energy A sua energia do futuro Seja bem-vindo Seja nosso cliente Vem pra Futuri Propaganda Com ideias que emocionam Criatividade que inspira Estratégias que vendem Ouse para crescer Invista em propaganda Quer fazer sua propaganda? Fale com a gente Seja criativo Seja Futuri Que do batelo Lá poeira Ninguém melhor No canso alto Na ladeira Com sua arte E eu muito mais de Deus Eu me criei Botando Eu vou me cortar Aqui em Mariola Fazendo o verso Dele nessa viola Ponendo os becos Do meu velho vassoura Ok Ju Você está na TV Metrópole Gente No programa Pra cima É isso aí gente Estamos aqui Trazendo pra vocês Tantas atrações legais Hoje eu estou conversando Com o mestre Celásio Mestre Capoeira Gente Que bom E viveu o trabalho dele O trabalho O esforço dele Mas eu quero também Agora lembrar pra você Que você pode também Participar do nosso programa Através de que? Através de que? Através do seu anúncio Isso Vem anunciar aqui No nosso programa Olha só aí Olha aí Olha o endereço Como é o endereço? É um telefone aí Pra você falar com A Futuri Fala com o meu amigo Cristiano Reis Fale com ele lá Liga em diá Liga em diá Olha o WhatsApp Olha o WhatsApp Cadê o fixo? Cadê o menino? Cadê essas coisas? Pelo amor de Deus Agora Você também pode participar Do programa Como a hora do desabafo A hora do desabafo É o seguinte Você Aconteceu uma coisa com você E você quer desabafar Não sabe como fazer Faça um vídeo Manda pra mim Aqui pelo meu zap O zap do Não é o meu É do programa O zap do programa E também Você pode também Se você não quiser aparecer Você manda um recado Pra mim Dizer assim Olha eu quero falar Sobre esse assunto Aconteceu isso comigo Isso, isso, isso Qualquer assunto Pode falar Não é barraco Não É hora do desabafo Porque tu acha que Briga em mulher Também pode ser A minha mulher me traiu E eu preciso desabafar Não Quando chama a mulher Bota a mulher no meio Com o homem Da barraca Da barraca Falar nisso Vocês dois já fizeram Barraca alguma vez? Não Às vezes Só entre quatro paredes Não é verdade? Legal Acho que todo casal faz isso É isso aí É Então tá na hora de música Vamos lá pessoal Com vocês Casal show Bora se apaixonar Pra cima Vai Vai Tchau Um abraço de amor E testemunhar o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Beber, meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor, eu não te esqueço, só segundo Em casa, no trabalho, meu amor Gira em todo o som de você Eu estou apaixonada Como te esquecer Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Vou sair te ver agora Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Ah, 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 ah A foto sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Fico vencida Ae, ta aí gente Que legal É isso aí pessoal Gostei viu Casal show Muito legal mesmo Massa, massa demais Estou muito feliz com vocês aqui no nosso programa Viu? Pode acreditar A gente se sente privilegiada Ó, queijo Legal Bom, e conversando aqui com o nosso querido O nosso mestre 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 Pois é mestre Aí eu lhe pergunto o seguinte Me diz uma coisa Então, e o que é que você pretende fazer? Já que você está falando de tantas dificuldades que está acontecendo Aí eu estou justamente vindo aqui para pedir essas parcerias Porque eu estive em muitos lugares A gente não pode desistir, né? Porque esse é o trabalho que a gente desenvolve E que as pessoas ao qual disseram esses nãos Problema particular de cada uma delas Mas como é esses nãos que você fala? Que eu estou assim impressionado Porque eu não consigo entender como é que uma escola A gente chega nos lugares Ou então um lugar É E aí diz que vai colocar o espaço E na hora que a gente procura Ou desiste Ou não tem Depois passe aqui Eu também não sei dizer o motivo Mas vem acontecendo Mas vem cá, maestro Ou maestro Porque mestre e maestro é tudo Mestre Mas me diz uma coisa Eu digo assim Mas por que você não faz assim Não junta essa turma E faz numa praça É como eu já disse O que nós temos aqui Tanta praça Tanta praça legal Já tentei fazer E como eu falei Deu muita bagunça Eu sei Tem a história da bagunça O que ocorre é só isso aí Então a pessoa que queira Como é que eu posso dizer Apoiar o trabalho do Grupo Sou do Bom Fim Estamos abertos a tudo isso Porque é uma forma diferente de Como é que eu posso dizer a palavra Levar um pouco da regional Conheço muitos mestres daqui de Fortaleza Mas acho que isso sim Vai dar certo sim Eu vim lá dos quilombolas Pra jogar capoeira Com besouro mangangá Na rodada de gameleira Mestre Celásio Aqui é o mestre Raimundo Quilombolas Lhe parabenizando Por essa entrevista que você vai fazer aí Da televisão Dia 13 de outubro É uma honra pra gente aqui Estar sabendo que você vai compartilhar Um pouco do seu conhecimento Você que já fez parte do Grupo Quilombolas Que bom E agora tá com o Grupo Sou do Bom Fim E pra gente vai ser sempre um prazer E uma honra imensa Um abraço Saúde e paz Eu vim lá dos quilombolas Pra jogar capoeira Com besouro mangangá Na rodada de gameleira Joga ne Joga, joga, joga ne Então bom Eu espero sim Que dê tudo certo Que você consiga Porque a gente torce muito Para que as pessoas Agora me diz uma coisa Você passou um bocado de tempo Lá na Bahia Você chegou quando aqui em Fortaleza? Você é de Fortaleza Minha mãe é aqui de Salvador Minha mãe é de Salvador Lá você tinha um grupo E esse grupo você formou lá Eu formei esse grupo Aqui Aqui em homenagem O Grupo Sou do Bom Fim E quando você formou nessa época Tinha bastante pessoas? Tinha E veio a pandemia Num canto e no outro E acabou Você acha que o pessoal Tem uma dificuldade assim Por exemplo A capoeira aqui Eu sei que tem muitos grupos De capoeira assim Mas você acha que as pessoas Procuram muito a capoeira Pra poder Ou você acha que aqui Tem realmente uma certa dificuldade Pra que as pessoas gostem De participar desse grupo Dos grupos de capoeira Aqui em Fortaleza? Tem Tem pessoas que procuram Acho que é uma questão também De divulgação Como está acontecendo aqui agora E tem outras que já não entendem Muito bem Já me perguntaram Mas por que esses caras Brigam na roda? Onde é que começa a confusão? Digo eu também não sei Se você me disser Você me procura Pra me dizer E o berimbau grande Que é aquela cabaça mais Mais fornida Que dá o toque da roda Então ela se torna De uma certa forma A luta regional baiana Defesa pessoal Vendo de longe Pensam que é uma dança Por causa do ritmo E Mestre Bimba Só tinha um único berimbau No treino dele Porque ele queria que a pessoa Escutasse o toque E você toca bem isso aí Toca Você toca Sempre Mostra aí pra gente Você toca Bem o berimbau Você aprendeu também Isso aí Todo pessoal Todo pessoal Que se envolve com capoeira Tem que aprender isso aí Não né? Tem gente que diz que não Outros que tem que aprender Aqueles que vão trabalhar Como professor Ou até em banda de percussão No mundo afora tem Tem né? Então vamos lá Quem quiser me ver Arrudeia e atravessa o mar Quem quiser me ver Arrudeia e atravessa o mar Quem quiser me ver Arrudeia e atravessa o mar Quem quiser me ver Arrudei através do mar, vou dizer a meu senhor Que a manteiga derramou A manteiga não é minha, caiu no chão e se espalhou Aí tem um toque também que já se passa pros professores, mexe contra mexe, que é mais ou menos assim Aê, tá aí pessoal, que legal, gostei, muito bom Meu querido, então divulgue aí as suas redes sociais pra quem quiser participar Se você quiser formar um grupo, atenção Gente, vamos lá, vamos ajudar o nosso querido Fora isso aí, você trabalha com outra coisa? Eu trabalho com a capoeira e também eu sou mestre em reiki, que é a técnica de imposição de cura pelas mãos Eu sou formado nessa técnica Reiki é uma técnica japonesa Eu sou formado nessa técnica de imposição de energia pelas mãos É uma técnica japonesa milenar Ah é? É De como é? De energia pelas mãos? De imposição através das mãos E aí você faz, como assim? Você trabalha com isso? Aparecendo, apliquei reiki em muitas pessoas É Mas como aconteceu muitas coisas, tive que parar Ela equilibra os pontos de energia do corpo Isso é provado pela OMS É o toque através da... Porque nós temos energia aeromagnética no corpo Todos nós temos isso Então o grupo seu do Bom Fim, ele foi aberto justamente pra isso Pra levar a regional Levar a questão da cultura Levar os toques corretos E não deixar isso morrer Porque tá tendo muito grupo Todo respeito a todos eles Tá tendo muitas divergências Muita confusão E tá morrendo o que Bimba deixou Legal Pois tá, bom Quem quiser entrar em contato com você Aí você entra em contato com o 94281661 O Instagram Soares Celásio E o 92796740 Vem fazer parte do grupo seu do Bom Fim Vem treinar Aquele axé a todos E um abraço também A minha família Ó, queijo Valeu Vamos lá, casal show Casal show Tu fala e depois eu termino Viu, casal Não, porque ele vai logo direto Não, peraí, tenha calma Telefone pra contato 988-567-427 Casal show Casal show Vocês ficam sempre aonde assim? Sempre estão tocando Existe assim uns lugares fixos? Antes da pandemia A gente tinha várias churrascarias Depois da pandemia Que veio Muitas pessoas Ficaram sem as empresas Muita coisa afundou A gente tá agora mais Nos eventos particulares É Mas aqui é colar A gente tá no churrascaria Mas sempre final de semana Tá tocando Sempre, sempre Casal show não para Não para Não pode parar o show, gente Legal É isso aí, pessoal Um abraço Um beijo pra cada um de vocês E amanhã estaremos de volta Fazendo aqui o nosso programa Pra cima Vamos lá, pessoal Lembrando que se você quiser anunciar No nosso programa É fácil Você entra agora em contato Com a Futura Nesse número aí Atenção Liga em já Liga em já E você será bem recebido Vamos lá, pessoal E outra coisa Não posso me esquecer Vá lá Faça uma visita A minha exposição A exposição que tá acontecendo Lá no Shopping Benfica Ok? Das 10 da manhã À 10 da noite Ela fica lá no primeiro piso Em frente à loja da Tim Você vai ver lá Os 47 anos De vida artística Do praça E os 35 anos Do show da praça Uma história linda Vocês vão gostar É uma viagem no tempo Vai dar certo Vamos lá, pessoal Vamos embora Vamos embora Eu quero viajar no seu prazer E rolar com você Sentir o sal do teu suor Na minha boca Que coisa louca E cometer loucura Sem pensar O que vira até foi É beija, beija É sexo, é sexo É corpo a corpo Desejo louco Eu quero viajar no seu prazer E rolar com você Sentir o sal do teu suor Na minha boca Que coisa louca E cometer loucura Sem pensar Programa Pra Cima Oferecimento Futuri Sol Energy A sua energia do futuro Seja criativo Seja Futuri